Comentário da minha amiga Mariane Fernandes, não, Mariane Fernanda, da família Evaristo, gente. A Mariane Fernanda comentou o seguinte, Mery, o problema é que as pessoas implicam com tudo. O Pix a gente envia se quiser, ninguém está obrigando a ninguém. Por que se preocupar? Povo chato, um pouco disso, Mariane, é inveja. Tem umas pessoas aí que são invejosas mesmo, entendeu? E eu também concordo aqui com você, o Pix a gente envia se quiser, ninguém está obrigando a ninguém. Pois é, tem alguém aí do seu lado, com uma arma na sua cabeça, mandando você assistir um vídeo meu e depois mandar o Pix pra mim? Não tem, né? Então, viu? Até a Mariana concorda comigo, gente. Mariane Fernanda. Beijos, Mariane Fernanda, da família Evaristo. Agora, a Luzinete Costa. Algumas pessoas me odeiam. Sim, eu sei. Gente, claro que existe ódio. Nossa, tudo as pessoas na internet querem tentar, assim, diminuir. Até quando eu falo assim, tem gente que me odeia. Esses dias tinha um comentário de uma pessoa falando assim pra mim, Não, isso não é ódio contra você, não é ódio, não. Tá, eu vou esperar as pessoas me matar pra falar assim, agora é ódio. Nossa, agora é ódio. É claro que é ódio, gente. É ódio. Tem gente que não gosta da gente sentir ódio pela gente. Entendeu? É ódio. Mas tudo bem, eu também tenho ódio de algumas pessoas. Tá tudo certo. É chumbo, droga, droga. Aí, a Luzinete comentou assim ó. Megan, ah, porque ninguém é tão bonzinho ou ninguém é totalmente bonzinho e ninguém é totalmente ruim, gente. As pessoas são más e boas. Ah, não, eu não sou ruim, não. É, é sim. Já começa aí por você falando que você não é ruim, porque você já tá sendo ruim. Aí. Megan, faz um botox no cabelo pra alinhar os fios e você vai ver o quanto cresceu. E fica mais fácil de cuidar. Hum, cabelos. Vamos falar então de cabelos? Vamos lá. Olha, gente. O vídeo vai começar comigo quando eu acordo e depois tomando banho, me arrumando pra ir pro serviço. Reparem na diferença do meu cabelo, tá? Então, esse vídeo aqui é por conta desse comentário aqui da Luzinete e da Mari, porque falou do PIX. Vamos começar o vídeo então, gente. Acompanha aí o vídeo pra vocês verem como é meu cabelo e como eu deixo ele pra eu poder sair de casa. Curtam o vídeo, ó. Se inscrevam no canal. Beijo, Luzinete e Costa. Olha, gente. Acabei de acordar e aí vim aqui mostrar pra vocês, ó. Sim, ali eu tô assistindo a marcha. Marcha e o... Ai, ai. E aí o meu cabelo é assim, gente. Quando eu acordo... Tá vendo? Por isso que eu evito de mostrar ele assim. Só que daí na hora de eu ir pro meu serviço, né? Quando eu lavo ele fica diferente. E aí depois eu ainda passo um gel. Aí ele fica assim, ó. Mas ele já tá assim, gente. Ai, o cabelo de todo mundo acorda desse jeito, gente. Tu vem me criticar, não. Tá? Eu tava lendo aqui que a Luzinete falou pra mim, né? Pra eu... Luzinete. Pra eu fazer um... Sei que lá nos fios. E aí... Quem sabe, né? Quem sabe eu não faço. Mas sabe que eu até gosto do meu cabelo assim, ó. Entendesse? E aqui, ó. Apesar de eu ter bastante falha, até que tá crescendo, né? Só que aqui em cima é mais lento. Mas é assim mesmo, gente. Gente, este é o cabelo que eu tenho. Seja feliz com ele. Às vezes eu vou mudar quando ele tiver maior. Mas enfim. É a Luzinete Costa, gente, que falou pra mim. Ela falou botox no cabelo. Quem sabe... Será que vai dar certo, gente? Não sei. Botox no cabelo. Botox no cabelo. Agora eu tô aqui no banheiro, gente. Esse aqui, ó. Esse shampoo e esse condicionador aqui da Scala é ótimo, gente. Enfim. E agora eu tô aqui. Já lavei normal, né? É... E aí? E aí? E aí? E aí? Vou gravar um outro videozinho aqui Daqui a pouco eu volto, gente Meus fãs Agora, gente, já secou aqui um pouquinho O meu cabelo E aí eu vou Eu não tô penteando ele, gente Eu não penteio Eu passo o óleo de rícino Amarro e passo gel E vou pro meu serviço Olha, gente, aqui Eu tô usando esse óleo de rícino aqui Eu compro ele na farmácia Como eu já mostrei pra vocês também Entendeu? Aí eu pego um pouquinho, pode misturar em outro óleo, gente Mas eu prefiro usar ele por enquanto sozinho E é ele que tem feito meu cabelo crescer mesmo Porque eu já parei de usar E aí o cabelo ficou mais lento pra crescer Eu voltei e voltou a crescer de novo Então o óleo de rícino é muito bom Tava aqui, ó Passei, é, dei uma secada no cabelo E passei o hidratante do meu rosto Porque por conta da depilação a laser Fica muito seco o meu rosto E agora eu vou passar aqui O óleo de rícino Eu pego um pouquinho, passo na mão Ó Tem nem como, né? Ó Coloquei aqui um pouquinho do óleo de rícino Tô fazendo tudo com a mão, gente É mais... É difícil E aí eu pego e faço assim Eu vou espalhando ele pelo meu cabelo, gente Faço assim também, ó Duas vezes eu faço isso Ó como fica mais hidratadinho, gente Né? Ó Agora Eu prendo aqui Com essas chuchinhas Pronto Olha a diferença, né, gente? Ai, ai Ó Viu o que eu falei pra vocês? E aí aqui fica amarrado, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora eu ainda passo o gel Esse aqui tá acabando E aí eu já fui lá e comprei esse aqui Que eu até mostrei no final do meu outro vídeo Ó Agora é só passar no cabelo e já era Pronto Já passei aqui, ó O gel Viu? Coloquei aqui meu brinquinho E agora tá na hora de ir pro serviço Eu tenho que fazer isso, né, gente? Porque é um serviço, né? Então não é a minha casa, entendeu? Eu também não sou a dona, né? Então eu tenho que fazer isso E eu até gosto, gente Porque eu queria Eu sempre quis ter um rabo de cavalo Agora eu faço de mim Ai, ai E é isso Entendeu? Às vezes Eu tenho medo de arrumar um namorado assim E aí quando ele for dormir comigo Que ele acordar no outro dia Ele fala assim Nossa! Meu Deus! É Ai, tenho medo, né, gente? Mas enfim Como a Luznet mesmo disse, né? Eu faço alguma coisa nos fios depois, né, gente? Mas eu gosto assim, gente Desse jeito E é assim que eu faço com o meu cabelo Entendeu? É assim que eu tô lidando com ele Eu gosto assim, gente Porque senão Se eu deixar ele se amarrar Eu fico parecendo o Dr. Chapatin Do Chaves Ai, ai Ou até mesmo A Bolsa Igual tem uns comentários aí Falando pra mim Cabelo dos lados, né? A Bolsa Tá Esse videozinho aqui é especial Pra vocês me odiar Ainda mais É um pouquinho mais Ixi Pensei que era um rato Tava com o meu pé Enfim, gente Tá? Um beijão Fiquem com Deus E até o meu próximo vídeo Esse é o meu segredinho Com os meus cabelos Tava 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 com os meus cabelos Obrigado.